Para elas tudo é alegria, sorriso aberto numa demonstração de paz, de espírito, amor no coração. Criaturas adoráveis, perecedoras de atenção especial para alimentar e embalar seus sonhos como qualquer outra criança que veio ao mundo sem necessidade especial. Nesta quarta-feira é comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Down. Em Teresina, Piauí, o Centro Integrado de Educação Especial, que atende 432 crianças especiais, 95 delas portadoras de Down. A data foi embarcada por uma linda festa com direito a apresentações rítmicas. Presente, o governador Wilson Martins, dentre outras autoridades. O governador falou da importância do centro, que é uma referência nacional. E atingir pacientes com paralisia cerebral, com disfunção cerebral mínima, e pacientes com todo tipo de patologia. E pacientes com Down. É uma alegria, é uma alegria muito grande. Agora mesmo eu estive em Brasília, participando de um evento, lá pelo Ministério dos Direitos Humanos. E fiquei muito contente, tanto eu como o próprio secretário hoje da CI, Helda Jacobina, quando ouvimos do próprio Ministério da Saúde, pelos seus representantes, de que o Piauí é um exemplo. De que o Piauí hoje ajudou o Ministério da Saúde, vem ajudando o governo federal com essas experiências exitosas. Foi citado aqui o exemplo do CI. A presidenta Dilma disse que gostou do modelo de gestão e dos resultados que o CI vem conseguindo produzir até aqui. E quer que esse modelo seja ampliado para todo o Brasil. Segundo a coordenação, cerca de 300 crianças ainda estão na fila de espera para terem atendimento efetivado no centro. Mas estas já recebem atendimento em outras unidades especializadas. Nós temos um atendimento terapêutico com mais de 11 técnicos atendendo essas crianças. Duas vezes na semana, eles atendem duas vezes na semana o atendimento terapêutico. Acho que dois dias eles ficam na escola regular. Eles, para estarem aqui, eles têm que estar na escola regular também. E aí, quantas crianças são assistidas? 435. Como é que a senhora avalia esse centro aqui? Chegou em boa hora? Ah, com certeza. O João Pedro ainda não faz parte. Ele está na fila de inscrição, aguardando... Como é que fala para ser... É porque como ele foi inscrito agora, já grande, o que a assistente social me falou, é que ele... Como é a criança que quando já entra assim maiorzinho, ele demora um pouco, porque a fila é longa, né? E a partir de que idade? É a partir de bebê, logo eu acho que já entra. O João Pedro, agora que a gente escreveu ele, em setembro, né? Ele tem 4 anos. Tem 4. É estudante de escola regular. Aí, estamos aí tentando ver... É, para que ele seja chamado, mas ele já faz fisifone em outra clínica fora. Mas aqui é a questão de música, né? Assim, de outras terapias que tem, que vai melhorar a vida dele. O Centro de Convenções Atlantic City possui o maior e mais moderno espaço para a realização de diversos tipos de eventos. Temos capela para casamento e batizado. Contamos com 11 espaços climatizados e semiclimatizados com capacidade de 300 a 18 mil pessoas. Faça aqui a sua compraternização de final de ano. Centro de Convenções Atlantic City. Referência no Norte e Nordeste.